Olá pessoal, vamos apresentar o quadro de ações da Baixa.com que é uma ferramenta muito interessante para quem quer escolher as ações para sua carteira de ações baseada nos balanços, nos lucros das ações. Nós simplificamos muito a visualização desses balanços para o investidor. Então primeiro como é que você acha, você pode vir no menu mercado, estudo, ações ou aqui à direita nos banners da Baixa.com tem todos esses aqui, tem um banner ações. Entrou no quadro, você vai ver essa primeira página, onde você inicialmente vê as últimas atualizações e comentários no quadro, as 20 últimas atualizações. Você pode clicar aqui e se você é um usuário do quadro, olhar as últimas atualizações. Cada uma que você clicar vai dar no mural de cada uma dessas ações. Aqui na parte de cima você tem um link para o grupo do quadro de ações, onde você pode perguntar sobre coisas sobre o quadro e tal. A parte de pesquisar, além de você poder ir por aqui, você pode pesquisar por aqui. Então por exemplo, Banco do Brasil. Você bota BBAS e ele aparece aqui. Se você botar banco, vão aparecer as empresas que tem banco no nome. Então você pode ir por aqui ou você pode clicar aqui na letra B e aparecem diversas com a letra B. Você clicando e você entra. A ferramenta de filtrar é muito interessante. Nós vamos colocar outras possibilidades, mas por enquanto nós temos o lucro líquido, a margem líquida, o ROE e a dívida pelo PL. Então você pode botar aqui, por exemplo, eu quero empresas que lucrem mais do que 4 bilhões. Já vão aparecendo aqui, com margem acima de 25%, ROE acima de 20%. Aí aparece a lista aqui, das que preencheram esses critérios. No caso, Ambev, Banco do Brasil e Vale. Então você vai botar os critérios que você deseja. Botar 2 bilhões de lucro, margem de 20%, ROE de 15%, mas é uma dívida menor do que 35%. Aí apareceu aqui Ambev, Bradesco, André Azul, Itaú, Vale. Então você pode filtrar por critérios. Eu quero, dentre as que lucram pelo menos 1 bilhão, as que tem margem acima de 40%. Vamos esquecer esses dois. BVMF, Bradesco, Bradespar, Cielo, Itaúsa e tal, Redicar e tal. Então, você pode filtrar de diversas formas. Favoritos são as empresas que você mais visita no quadro. Primeira vez que você usar o quadro não vai ter nada aqui, é claro. E saiba mais, tem aqui os números das sessões, quantas empresas, quantas estão atualizadas. Ah, eu quero saber as que demoram a entregar o balanço. Então você pode saber, clicando aqui, duas atualizadas com o terceiro trimestre de 2011. Agrenco e Chiarelli, não entregaram ainda o quarto trimestre de 2011. As oito que não entregaram o primeiro trimestre. 320 já entregaram e tal. Tem um link para um vídeo, um vídeo que explica sobre a análise de empresas de forma bem simples. Os grupos ligados ao assunto e uma sessão de análise fundamentalista no site. Então, vou mostrar o que tem dentro do quadro de ação. Vamos no quadro da Vale, a gente clicou. Aqui você pode seguir a empresa, eu já estou seguindo, então aparece como não seguir para deixar de seguir. Mas normalmente apareceria aqui seguir, aí você pode seguir a empresa. Isso só mostra que ela está entre os meus favoritos. O favorito não é você que escolhe, os favoritos aqui são as empresas que você visita mais. Então, se você clicar aqui, você passa a ser um seguidor da empresa. E um seguidor, toda vez que houver uma atualização no quadro da empresa, ou alguém comentar alguma coisa, alguém incluir alguma coisa, você é notificado. Então, você é sempre notificado. Você pode olhar as empresas do mesmo segmento, subsetor e setor. Você pode ver também, e aqui tem minerais metálicos, mineração, materiais básicos. Então, tem setor, subsetor e segmento. Tem um cabeçário com os dados da empresa. Atividade, setor, subsetor, segmento de mercado. Segmento de listagem, nível 1 de governança corporativa. Tag along 80% para a ISON, para a PN não tem tag along. Para todas tem essa classificação. E você clicando aqui, você dá na página da Bovespa, onde explica o que representa essa classificação. Valor de mercado, o site da empresa. Dados da companhia, dá na página da Bovespa, onde tem os dados da companhia. Tem aqui um resumo dos múltiplos. Lucro líquido por ação, valor patrimonial por ação. Você bota o mouse em cima, explica. E se você tiver alguma dúvida nesses múltiplos, nós colocamos lá, para você, lá na primeira página, o grupo quadro de ações, para você ir lá e colocar suas dúvidas. Dividende, yield, payout e tal. Aqui tem a estrela da nossa área de ações, que é esse quadro, em que não cabe nesse vídeo explicar o que representa cada coisa. Tem aquele outro vídeo que eu já botei lá no Saiba Mais, onde explica o que representa cada coisa. Aqui, somente mostrando para vocês que nós temos a evolução anual do patrimônio líquido da empresa, receita líquido. Você bota o mouse aqui em cima e explica. Lucro líquido, margem, ROI, caixa, caixa líquido, dívida e dívida por PL. Nós temos a evolução anual, sendo que no ano atual, a receita líquida e o lucro líquido é dos últimos 12 meses, então tem por trimestre. Em algumas, nas mais recentes, você vai ter a dívida também, dividida por longo prazo e curto prazo. Nós temos um gráfico mostrando a evolução do patrimônio, lucro, dívida, receita e caixa. E um gráfico do lucro em relação à cotação anual também, a evolução da cotação e do lucro da empresa também anual, esse gráfico. E nós temos o crescimento médio do lucro líquido. Aqui nós ainda vamos ter um comparativo de... Esse setor tem poucas para comparar, né? Mas um comparativo de patrimônio, margem, lucro e ROI entre as empresas do mesmo segmento, né? Nós temos os múltiplos da empresa e aqui uma apresentação mais completa desses múltiplos, né? Todos eles, né? A maioria, né? E além do free float, quando foi o último balanço aqui que está aqui apresentado, payout, dividend yield. E nós temos uma apresentação também dos proventos, né? Dos dividendos, juros sobre capital próprio. Aí mostra aqui dos últimos... Mostra bastante, né? Mas está em azul o último ano, né? Esse... Distribuição anual. E os últimos eventos, né? Grupamento, bonificação, desdobramento também explicados aqui. Então nós temos tudo isso nessa aba proventos. Aqui embaixo nós temos o mural, onde o pessoal pode discutir, colocar dúvida e tal, colocar informações. Então muita gente... É... Muita gente aqui discutindo a empresa, né? Temos os comunicados. Você clica aqui e vê os comunicados que a empresa Bovespa envia. Então, fato revelante, comunicado, fato revelante. Aí quando tem dividendos, é... Mostra aqui. Vale distribuir lá a primeira parcela da remuneração e tal. Então tem todos os comunicados da empresa. E aqui quem segue, se você quiser ver quem segue. É... Ou deixar de seguir no caso, porque eu sigo a empresa. Eu sigo todas, né? Pra participar de todas as discussões. E você aqui poderia clicar para passar a ser um seguidor da empresa. Ou clicar aqui para enviar um comentário. Então é o que tem aí no nosso quadro de ações. É... Uma área que você pode saber tudo sobre as ações, as empresas que têm ação na bolsa. Perguntar, tirar suas dúvidas. É... Tem um vídeo explicando. E principalmente, é separar o joio do trigo. Fica bem fácil ver empresas que não dão lucro. É... Empresas que não são interessantes ficar sócio. Então, é o quadro de ações da Baster.com. Apresentado... Aqui. É... Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau.